Boa noite, bem-vindos à capital de Bolívia, para treinador. Você estava tranquilo com 8 ou mais goles, como aconteceu no Brasil, agora, como independente? Não, não estava tranquilo, olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu não disse. Queria agradecer muito a forma como nós fomos recebidos no aeroporto, por vocês, muito obrigado. A forma como vocês nos receberam no hotel, muito obrigado, pela simpatia, pela hospitalidade. Eu nunca tinha estado aqui, na Bolívia, nunca tinha estado aqui na capital, mas quero agradecer muito a forma como vocês nos receberam. Muito obrigado por isso.